Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Kremer, proprietária da Floricultura Florida e vim aqui hoje gravar esse vídeo a pedido da Patrícia Preterotti. Olá, Patrícia, tudo bem? A Patrícia me pediu, Flávia, falar sobre as plantas dentro do quarto do casal, das crianças, né? E muita gente já sabe que manter vasos e plantas dentro de casa ajuda a melhorar o ambiente e purificando o ar, né? E melhor, além desse efeito mágico, elas têm o poder de limpar o ar, não é? Livrando sua casa das substâncias químicas nocivas como tinta de parede, tinta de impressora, verniz dos móveis e alguns produtos de limpeza, né? Então, em um estudo realizado na Universidade de Nova York, né, utilizaram algumas plantas para estudos de qual seria de melhor para purificar o ar. E lá encontraram três de grande valor, de quase 100% purificação do ar. E essas são, eu vou até mostrar para vocês que a bromélia, eu só tenho essa mini bromélia aqui, gente, mas essa mini bromélia, se você manter dentro do quarto ou até aquelas outras maiores, vai purificar o ar do seu ambiente, do seu quarto até 100%. Aí depois também tem a outra que eles falam também muito, é a dracena. Eu não tenho dracena aqui, mas eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Vê aí, Lucas, se aparece a dracena. Tem essas qualidades, aí você vai ver a dracena pau d'água, dracena verde, né? Eu acho que tem outra aqui também, ó. Tem outra? Tem, tem várias dracenas, mas essa coloridinha aqui, gente, eu não indico não, porque essa coloridinha precisa de sol. Só se colocar numa janela bem, que bata um sol durante umas quatro horas, aí tudo tranquilo, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês uns quartos com as plantas como sugestão, ok? Bom, aí nós temos a bromélia, as dracenas e também eles falam muito do clorofito, gente. O clorofito é esse, ó. Olha que plantinha, esse clorofito aqui, que vai bem nos jardins, também pode ir para dentro do quarto. É maravilhoso. Essa plantinha, como se ela se adapta muito bem no sol, na sombra, né? E ela reproduz a própria muda aqui na ponta. É uma maravilha, além de se reproduzir aqui ao lado, ela também tem essa condição, né? Então, ela é sempre muito boa, né? E fácil de cuidar, pouca água, pouca luz, muita luz, ela vai bem em tudo que é local. Bom, aí então, além dessas três que são principais, que é a dracena, essa que eu mostrei, o clorofito e a bromélia. Tem outras qualidades de bromélia. Nossa, gente, tem muitas, quer ver? Ah, eu tenho aqui também. Olha que maravilha. Essas aqui, que normalmente você encontra com flores vermelhas, são maravilhosas para você ter dentro do seu quarto, certo? Além, bom, depois tem outras, né? Depois tem a era. Olha, a era, essa com essa florinha aqui, ó, é uma era, uma gracinha. A era é muito bacana, tem outras variedades formadas de folha, né? Tem as ameacucas, essa folha brilhosíssima, gordinha, olha, é uma maravilha. Tem as palmeiras areca, a palmeira areca, essa folha bacana aqui, né? Que é muito volumosa. Depois tem o lírio da paz, gente, essa tradicional, né? Lírio da paz, muito legal. A espada, a espada de São Jorge, a de Santa Bárbara, essa aqui com a borda branquinha é a Santa Bárbara, tá, gente? É a Santa Bárbara, é. Então, são essas algumas delas. Bom, agora quando você colocar essas plantas dentro do seu quarto, eu recomendo, gente, muito importante, você limpar as folhas para que as plantas consigam fazer o trabalho e depurificar essa do ar, né? Porque elas, muito empoeiradas, não vão trabalhar de jeito nenhum, certo? E até se prejudica o desenvolvimento delas, certo? Bem, agora você sabia, uma curiosidade. Aqui a NASA, gente, a NASA mesmo, ela recomenda que você utilize plantas dentro do quarto, sim, para você ter um sono mais tranquilo. Inclusive, eles falam muito, que eu vou até pegar uma corinha, que alivia insônia, alivia dores de cabeça, reduz a ansiedade, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono e melhora do humor. Essa melhora do humor, normalmente, eles colocaram para flores. te deram um exemplo de gérberas, gérberas coloridas, alegra, estimula a alegria e o humor, certo? Bem, agora eu vou mostrar aqui algumas sugestões que eu achei muito bacana, né? Tirei da internet, é lógico, que são plantas dentro do quarto. Então, aqui nós temos uma pessoinha, né? Já dormindo com a planta muito bem, né? Aí, depois, a espada, olha a espada de Santa Bárbara, igual essa que eu mostrei aqui na loja, né? Essa daqui, que ela fica ao lado da cama. Essa é a espada, né? Aí, olha só a dracena, gente, dracena do lado, próximo de uma janela, né? Claro que isso a gente vai ter que ver sempre, né, gente? Ó, tem que ter, eu não sei se a qualidade da foto está muito boa, né? Mas eu vou tentar mostrar. Olha as ameacucas ali, gente, as ameacucas dentro do quarto ao lado da cama. Que é essa daqui que eu mostrei, da folha gordinha, não é? Tá, aí essas daqui são as jibóias, né? Jibóias penduradas, bem próximo de uma janela. Todas elas, gente, salombaio, peperônias, né? Todas têm que ter uma claridade bastante intensa, né? E aí, não, isso aqui é era, olha só que bacana. A pessoa foi lá e botou eras por tudo. Que coragem! Viu que bacana? Aí aqui eles colocaram um cacto. Aqui areca, ó. Areca que eu falei pra vocês. Areca lindinha, maravilhosa. Né? Ó, quer ver de perto? Dá pra ver aí, Lucas? Tá? Então, gente, são essas... Ai, essa aqui é uma outra opção, a outra... Ai, eu adorei, adorei. Adorei, ainda mais com o estudo da Universidade de Nova York, pra confirmar. A NASA também, pra nos dar essa dica que realmente as plantas melhoram o sono, a qualidade da vida da gente. Isso é fantástico pra gente usar e abusar das plantas aonde a gente quiser. É, gente, então, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comente com seus amigos. Não esqueça de dar um like, gente. É muito importante. Se pra você não é nada, pra mim faz toda a diferença. Ajuda a divulgar o canal aqui no YouTube. Não é mesmo? Então, ah, tem uma coisa bem legal. Se você quiser receber um e-book gratuito, basta clicar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E você pode usufruir do e-book sobre como você pode cuidar de suas plantas e flores na primavera. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!